Foi instalada hoje na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar de crianças e adolescentes desaparecidos. Boa tarde André, boa tarde a todos os telespectadores do RS Acontece. Foi lançada agora há pouco aqui na Assembleia Legislativa a frente parlamentar das crianças e adolescentes desaparecidos. A proposta tem como base o projeto de lei do deputado estadual, tenente-coronel Luciano Zubo, do PSL, e busca localizar os menores através de reconhecimento facial. As imagens serão coletadas pelo Instituto Geral de Perícias no momento da confecção das carteiras de identidade. E o controle será feito através de câmeras de vídeo monitoramento em 421 municípios gaúchos. Após, serão sistematizadas informações em uma central de reconhecimentos faciais localizada no IGP. Atualmente, segundo dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública, 15 menores de idade desaparecem por dia no Rio Grande do Sul. Soma esse número de 18 mil desaparecidos em 3 anos. O RS Acontece...